Música Estamos de volta aqui com Revista Sertaneja Aô moçada Agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou, nos acompanham Perguntaram aqui o que aconteceu com o meu chapéu que ele deu em corrida Não é, isso aqui é outro modelo, viu? É outro modelo de chapéu Aquele outro é um aba de 14 polegadas, como nós estamos nas férias Seguimos esse aqui no modelão É bom entrar num ônibus lotado com esse chapéu, assim, né? Ô Douglas, eu vou falar o que eu vou pra você, cara Não, é sério Eu uso chapéu também, é ruim demais Eu sou apaixonado por chapéu, mas até quando eu não tinha um meio de transporte pra andar Eu achava assim, eu falei, eu não vou entrar de chapéu no ônibus Eu vou na butina, mas eu não vou de busão Não é por nada não, é porque o chapéu é algo sagrado E dentro do ônibus você vai andar, aí vem o espírito imundo, vai querer pôr a mão no meu chapéu Aí é pôr a mão no chapéu Vai dar ruim, né? Ah, não, aí não Aí vai dar a terceira guerra mundial Eu tô fazendo shows com o cabelinho mais curto Nenhuma alma abençoada passa a mão no meu cabelo Aí você deixa carecer e tal, faz o topetão pra ir pro show Aí vem uma alma cebosa e passa a mão Alma cebosa Cabelo naquele modelo, assim, ó Chega assim Tá parecendo um pica-pau Calopsita Calopsita Passa a mão no meu cabelo, cara Meu cabelo já é Obrigado a você que nos acompanhou Feliz 2021 Você que tá meio perdidão aí Você que passou por Mato Grosso, tá indo de volta Leva um abraço aí pra onde você voltar Do tamanho do estado do Mato Grosso, viu? E se há que tá na casa dos parentes, ajuda o menino no rancho aí, né? Que só comer também, trazer gente, fazer barulho E não adianta, né? Verdade? Você recebeu um parente assim, não? Fim de ano é massa que você recebe os parentes, né? Você vai... Passa de treininha igual a peixe Fede pra caramba Vem! Daniel e Douglas, muito obrigado pela vinda de vocês aqui Obrigado, Arizona Saber que vocês abriram um espaço na agenda aí Mesmo cansado, a capa da gaita Mas estão aqui pra cumprir Cara, a gente ama vocês e é de coração mesmo E a Recife que é verdadeira Aqui é um dos lugares que abriram as portas pro Daniel e Douglas Sempre abriu e nunca cobrou um centavo É muito importante falar isso Que ninguém Então, a gente tem muita gratidão Tudo que o artista conquista não é sozinho Sempre tem meios de comunicação Profissionais, técnicos, músicos Enfim, é uma infinidade de pessoas por trás De alguma forma apoiando, ajudando E isso a gente tem que levar pra vida inteira Obrigado mesmo Gratidão, né? Na verdade E uma coisa a gente já falou E a gente sempre repete Independente de onde a gente estiver A gente vai levar o nome E quando estivermos aqui na cidade Quando chegar o futuro O futuro espero que seja bem próximo A gente está em outros lugares Se a gente estiver aqui em Cuiabá Vocês só não decolaram ainda 100% Porque era essa pandemia Mas eu já era pra tal Esse ano, acho que o Breno comentou com você 2021, eu falava assim Um ano promissor Se a gente estiver aqui E receber o convite pra poder gravar A gente vai gravar Não interessa Será uma honra Não interessa como A gente vai estar aqui Sucesso pra vocês Realmente, meu irmão Obrigado Agradecer o Ivan Que acompanhou nós Nas modas Obrigado Papai do Ana Papai do Ana Os dois aqui Essa pandemia foi maravilhosa Aumentou a população da terra Alguém tem que fazer alguma coisa Estava perdendo muita gente Muita gente separou também Porque aí começaram a ficar juntos E viu tanto que é chato um o outro Aí tem uma galera que dá uma separada Quem era pra partar, partou Quem era pra fazer FIFA Eu até recebi uma imagem A mulher mandou uma mensagem desesperada Porque ela estava chorando Esperando e chorando Mas reclamando pra outra lá Que o namorado tinha largado dela Ela não podia chorar em casa A outra falou Porque meu marido está lá Lascou tudo Ô gauchinho Você também vai ser pai, né cara? Que legal Agora é só aguardar, né? Já está no forno Agora já era jogador E Deus abençoe aí Feliz 2021 pra ti Obrigado da parceria aí, tá bom? Eu que agradeço a parceria E agradeço a todas as pessoas Que acompanham o nosso trabalho Que todo final de semana A gente faz essa visita, né? Está aí nos lares de muita gente E agradecer o carinho Que a gente recebe de volta na rua As pessoas vêm conversar com a gente Vêm falar Eu acompanho o trabalho Eu gosto muito Gaiteira do Arizona Pois é Olha logo, velho Já, já Como diz, já ficou a marca registrada, né? E esse 2021 vai ser Com certeza Muito próspero E vai ser um ano Que a gente vai Deus vai dar em dobro Que era pra ser nosso em 2020 Com certeza Amém E já aproveitando o gancho Pra falar, né? Nossa empresa aí A Cromática Música Você nos levar aí pro seu evento Levar boa música Levar música gaúcha Música sertaneja Levar música nordestina Levar o acordeon As vozes Até Conversei com a Arizona Pra gente estar vindo aqui Com o nosso grupo Com certeza Pra gente conhecer melhor o trabalho E também Falar da Casa da Sanfona Você que tem seu acordeon Quer trocar Quer fazer uma reforma Quer aprender a tocar Procura a gente lá no Instagram Arroba Cromática Música E Arroba Casa da Sanfona Você vai nos encontrar A gente vai bater um papo E com certeza vai dar Negócio E todos vão ficar felizes Vai dar um bric Vai dar um bric Ó E lembrando Urizada Tem o acordeon antigo aí em casa Quer desfazer Não sabe como fazer Quer vender Manda pra mim Faça avaliação A gente negocia Nem que for só a capa da gaita Fala com o pai O pai tá on Pode ser Só a capa da gaita, né? O pai tá on Onde tem cachaça O pai tá on Zé Malves Obrigado, meu irmão Deus te abençoe Somos nós que agradecemos A oportunidade de estar aqui No seu programa Com a galera, né? Toda a equipe da produção Os meninos que cantou com nós Aqui hoje também Daniel Douglas Obrigado A gente canta assim Fica olhando eles cantarem É sempre uma satisfação Uma voz linda E nosso amigo aqui Ivan Gaiteiro Também que tocou com nós Obrigado Tamo junto Tem que mandar um abraço Pra mais alguém aí? O Benício? Rapaz, abraço Fica beijos A cremosa Sai beijos Manda um beijo pra cremosa Um beijo pra quem? Fazia lá a sushinha Ele fala todo na gíria, né? É, cara Um beijo pro dono da academia lá do Planalto Ui O pessoal que arruma o veneno Aí tem que ser abração na boquinha Ele que é o musculoso Meu veneno é Heine João Maria Kriptonita Heine A bendiladinha Obrigado, Guizara Vamos lá Vamos pra uma marcha Vocês querem ter uma música junto Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a mensagem Aí vocês fazem uma música tudo junto Obrigado mais uma vez Por essa participação na sua casa Você abrir as portas da sua casa Da sua vida Pra receber o Revista Sertaneja Que é apresentado todos os sábados De meio-dia a uma da tarde E aos sábados Aos domingos, né? A gente entra das sete às oito da manhã Em boa parte do Estadão do Mato Grosso Lembrando que nós temos aí Um ano inteirinho pela frente Recomendo a você que aprenda Com os seus próprios erros E com os erros alheios principalmente Até porque nós não vamos ter tempo suficiente Pra cometer todos os erros da vida sozinho Então façam o balanço Pare de reclamar De se lastimar De chorar De lamentar Vá à luta Pare de comparar a sua vida Com quem tem menos Com quem tem mais do que você Começa a comparar com quem tem menos Aprenda a agradecer A entender a importância De se trabalhar em equipe E acreditar E saber que nas alturas dos céus Existe um Deus de bondade Misericórdia Mas acima de tudo Um Deus de justiça Desejo a você um excelente 2021 Que você realmente possa ter pensamentos positivos E entenda de uma vez por todas Que fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus E se Deus nos fez pelo poder da palavra E nós fomos feitos a sua imagem e semelhança Logo nós também temos poder naquilo que falamos Tanto é Que é descrito no livro de Provérbios capítulo 18 O poder da vida e da morte Estão nas tuas palavras Quem usa bem Comerá bem do fruto da sua boca E Deus te abençoe Te ilumine Até a semana que vem Lembrando que estamos de férias Na Rádio Gazeta Mas em 1º de fevereiro Estão ao vivo lá Ok? Aô! Tchau, tchau, tchau! Arizona Aqui o sistema é bruto O que é feito daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão E foi a gração do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo E mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo é que vim mais melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Vies aqui o peito aguado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Verás que ainda me possa ajudar O meu desejo é que vim mais melhor O meu desejo é que vim mais melhor